Eu queria fazer uma reclamação sobre a questão da saúde, de melhor só que está precária, você chega no hospital, demora muito tempo para ser atendido e muitas das vezes os pacientes não tem essa paciência de esperar, porque doença não se espera, então a minha reclamação é essa. Eu queria mandar um abraço para o Silvio Santos, o grande admirador dele. Obrigado. Na minha mira está a minha família, em especial a minha mãe, meu pai, que estão sempre comigo, né? E mais em especial ainda a minha esposa, que completou 21 anos de idade na segunda-feira. Então eu queria deixar aqui um abraço, um beijo forte para toda a minha família, para a minha esposa e para todo o telespectador da SBT aí. Na minha mira está a minha mãe, Maria Aparecida Nunes Rocha, que nesse momento está lá no HB, se cuidando, se Deus quiser ela vai melhorar. Quero mandar um beijo e falar para ela que eu amo muito ela, estou com muita saudade já, mas eu vou visitar ela em breve. Na minha mira está meu irmão Luiz Felipe. Queria mandar um beijo para ele. Então, na minha mira, o prefeito aqui de Mirassol, meu nome é Paulo, então eu queria falar que a saúde, queria que melhorasse mais, e tem coisas que o asfalto está buracado e está arrumando aos poucos, mas precisa melhorar mais. E a saúde, que é igual o hospital de base, que aceita bastante a gente daqui de Mirassol, teria que ter um pouco mais de atendimento mais aqui, para ficar aqui em Mirassol. Na minha mira está o pessoal de Mirassol. Queria mandar um abraço a todo mundo, que esse povo é muito receptivo, viu? Mira, e eu fiquei sabendo que essa cidade é uma das suas, né? Mira, sol. Tchau, tchau.